Vôzinho, vôzinho, se você quiser dar um minutinho. Meninas, respeitem a memória do vôo de vocês. Por favor. Caramba, é como se sobe em casa e dá para ele uma estufa. Ah, minha filha, agora você sabe como o cheiro vai dar roupa do seu pai. Olha isso aqui. Larga isso, Valentina. Larguei. Que o pai vai olhar isso tudo com cuidado e depois a gente vai ter que ajudar ele a organizar e limpar isso aqui. É, que é possível. Tá, por que ele guardava tanto agora? Porque ele era o papai Noel acumulador burra. Guilhanta. Para, mãe. Para. Eu achei isso, mas é verdade. Uma vez ele me levou para mim no canto e me deu uma nota de cinquenta cruzados. Eu achei que ia estar rica, achei que ia me levar isso daí. Eu não sou boa. Eu sou muito bacana e a gente não sente. Vamos parar? Vamos focar nisso aqui. Gente, eu não imaginei que isso aqui tivesse tão avançado. Meu Deus. Boa noite, cunhada. Ah, senhor. Felipe. Eu não imaginei que você viesse. Eu também não imaginava que o mão de vaca do seu marido fosse pagar a cremação do papai. Pelo jeito teremos grandes surpresas essa noite. E aliás, aonde anda ele? Ele está estacionando o carro nos fundos da casa e vai olhar aquele depósito para ver como estão as coisas por lá. Depósito? Isso aqui parece um depósito. Isso aqui parece um lixo. Calma. Vamos respirar. Calma. Isso aqui parece uma Flying allein. Ah, cinguei. Ah, esse é o Kabir. Meu namorado. Namastê. Namastê? Que nome é diferente. É o nome do sânscrito. Significa o grande. Bem grande. Vocês agora te perguntam? Comparesa aqui. Vocês já viram bem. Mentira. É enorme. Essa bagunça está enorme, gente. A gente não quer um espaço escutado, tá horrível. Ninguém imaginava que você tá tão bagunçado. Acho que nem vai ter lugar pra todo mundo aqui. Ótimo, já estamos expulsando. Estamos expulsando mesmo? É não, né Paola? Afinal a gente não sabia nem por onde tu andava. E com quem andava. Olá, eu sou o Gilberto. Ah, Gilberto. Tá aí, cadê uma coisa não? O Antônio tá no depósito. Olá gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. O que que tá acontecendo aqui? Deve ter um queijo suíço saboroso aqui, né? Pra esses ratos todos estarem reunidos. Por outra vez. pra quem vai ter habar. Entrei direito. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, aparentemente, todo mundo vai ficar aqui. Bom, eu sei que não tem um lugar de fala mediante as circunstâncias. Verdade. Mas, já que estamos todos aqui, poderia agilizar o trabalho, não acham? Até porque a viagem é longa, mas se organizar, todo mundo termina rapidinho. Que tal a gente se dividir em dois grupos? Não, é uma ideia. Oi, eu sou a Bianca, o cérebro da sua família. Deus me leva agora. Namastê, Bianca. Sua energia, sua sabedoria iluminam a nossa sala. Hum, que lindo. Olá, eu sou o Gilberto. Onde vocês se conheceram? Por uma viagem. Que viagem? Aonde? Que isso? Vai fazer o mercado de SunSuz? Mas, gente, que clima é esse, hein? Por favor. Gente, vamos parar com essa palhaçada, vamos trabalhar. O que vocês acham da ideia, hein? Também. Tive uma ideia. Que tal eu, o Cabir e o Gil, a gente... E a Valentim, né? A gente ir para o quarto para arrumar e o Lugos ficaria aqui. Excelente ideia. E aí? Tem uma geladeira para chamar? Eu vou seguir. Quem diria? Nós três embaixo do mesmo teto, de novo. Sim, estávamos debaixo do mesmo teto. No velório. Mas cada um optou por ficar no seu canto, não é verdade? Principalmente num momento como esse da família. Achei que era nosso pai que estava indo para o inferno. Mas quem está sendo recebida na recepção sou eu. Que coisa horrível de falar, Paola. Ai, por favor. Ele era uma péssima pessoa. Nunca foi meu pai. Verdade. A mamãe sempre falava que ele era um péssimo marido. É. Se bem que acho que isso é transmitido pelo DNA, né? Não. Meu amor, eu sou péssimo em muitas coisas, viu? Sim. Aqui. A impressão minha, o clima lá na frente ficou meio estranho entre vocês. É. Não, eu sinto muito pela perda do amor de vocês. Verdade, eu também. Meus sentimentos. Ah, eu me perco, a gente nem era tão fácil assim. Agora a gente sentava distante. Não, eu já sabe. Ah, mas com certeza é triste, né? Perder alguém assim, tão recente, na idade de vocês. Não sei. Sei lá. Eu já... Eu já perdi no final de semana, né? Sejamos tristes, né? Eu conheci umas pessoas, uma vez, que entraram no culto. Elas... Elas perderam a vida, assim, no final de semana. Aquela... Aquela segunda-feira foi bem louca. Você tá ligado que ela tá assim porque ela não tá perto do namorado dela, né? Por que que tu não cala a boca, por causa do doido, menina? Essa negação, caralho, 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 caralho. Vem cá, senhoras, caralho, 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 caralho. Vem cá, caralho, caralho, caralho. Vem cá, caralho, caralho. Vamos acalmar. Vamos respirar. Vai ficar tudo bem, ok? Uma vez. Ótimo. Está melhor. Olha, não é a tia Nora e o tia Jackson? Como ela tá péssima no casamento dela? Ah, lembrei! Lembra quando o tio Jackson falou pra tia Nora que em caso de apocalipses unir ele ia largar a família de morar sozinha? Que engraçado que ele nem esperou o apocalipse pra fazer isso. Piora! Ele era péssimo! O que que tá acontecendo aqui? Que vocês tiraram o dia pra falar mal dos homens da família, hein? Marido, achei que a gente já tinha estabelecido que o DNA dos homens dessa família não presta. Sem ofensas, tá, cunhada? Não, nada registrado, Maria Cristina. Aliás, você está ótima hoje. Tá com aquela carinha chata, cansada de sempre. É que ontem foi meu dia de vomitar tudo que tava encalado aqui ó, na minha garganta, né querido? E por isso que hoje eu tô assim ó, leve, feito uma pluma. Não que me importe com a tua opinião, tá? Você acha que é diferente de você? Que abandonou a família? Abandonar a família? Eu não abandonei minha família. Eu saí de um lugar tóxico e fui atrás do meu futuro. E não fica fingindo que é porque agora é patriarca da família que se importa. Pega toda essa falsa moralidade e enfia no olho do céu. Rabo de lagarto. Com certeza, rabo de lagarto foi a coisa mais inesperada que eu já vi. Ah, a gente tem um salário bem... A gente tava num retiro, passando um mês, a gente comeu que aparecia mesmo. Mas hoje em dia eu sou mais vegetariano. Você viu que eu queria ver a vegetariana? Amém. Sim. E eu que sou intolerante à lactose, tenho que ficar vigiando o que eu como. Não posso tomar leite, não posso comer queijo. Nada que contém derivado de lactose. Uma vez eu comi um salgado em parada de ônibus. Eu passei um dia sentado na privada, prometendo a Deus que nunca mais iria... Meter o dedo em mim. Pode falar com isso, viu? Porque eu não tenho culpa nenhuma que você não consegue ouvir verdades. Ei, ei. Não fala assim com a sua irmã, ok? Até porque a menina saiu daqui em busca de uma vida melhor. E são os homens que não conseguem ouvir as verdades. Até você, Maria Cristina. Meu amor, eu tô certíssima. O homem não entende que se você não dá pra ele no primeiro encontro, é porque você não quer ver ele nunca mais na vida. Você some? Aparece aí com esse sujeitinho com o vestimento da década de 30? O que você tá fazendo? Pois é, irmã. Eu achava que você era do vale também. Eu sempre achei que a melhor maneira de conhecer pessoas é que ficam usando o problema. É ótimo. O nome disso é... O nome disso é... O nome disso é... Foi lá que eu e a Paola se conhecemos. Ela foi com uma equipe fazer uma reportagem e na hora de me entrevistar o homem vai vender o problema. Aí a gente começamos a conversar, a conversa vai, a conversa vem. E acabou que nós ficamos juntos. Ah, destino começa a ser. Parece adorável. E você, tem namorado? Ah, não. Imagina acabar que nem ela. Parece a Branca de Neve, cara. Tem um, mas quer sete. Nunca me disse. Isso foi profundo. Namastê. E você, Valentina? Em que etapa da vida tá? Eu só quero fazer 18 anos e, sei lá, fugir daqui. E fugir pra bem longe. Mas você tá juntando algum dinheiro? Fazendo alguma reserva? Pra poder se manter? Não. Eu não acho que eu preciso, tipo, trabalhar pra isso. Ela tá num momento de ilusão dela. Isso é normal nessa idade? Fugir pra onde? Santa Catarina. É. Eu e o Lito. Fica só no lado? É, o tumor. Aham. Capoca. O que? Eu vou chamar ele assim. Vem. A gente vai morar lá com os nossos amigos e ele vai ser um médico. Um poeta. Puxa. As sensíveis fazem todas as diferenças. Verdade, né? Ele é tão sensível quanto coisa de mamula. Mas... Vem cá. Eu acredito que é sempre bom você ter um dinheiro pra poder se manter durante um tempo, quando você quer viver com o que você gosta. Tá. Talvez a gente precise trabalhar tanto dinheiro. Eu poderia ser uma grande atriz. Verdade, né? Tipo a Kim Kardashian. Quando você comer desenho o azar e depois você comer outras coisas, né? Verdade. É. O importante é vocês serem felizes. Façam como a Paola. Busque o que você realmente gosta de fazer e seja independente. A avó de vocês não é mais viva? Não. Ela morreu um tempo depois da Paola. Mas morreu de quê? Ninguém sabe, né? A gente não faz dele. A gente não faz dele até um dia que ela tá enterrada na verdade. É. Pois é. Pois é. Será que a minha história ficou? Ah. Daqui pra frente só piora. Só com terapia e chá de camomila pra resolver alguma coisa. É. Pra ela não vai ter parada. Quanta tralha aqui nesse ambiente, né? A gente devia tirar um pouquinho. Calma. Logo mais já vamos terminar. O que será que tem aqui? Mais e mais tralha. Mas não tem lance. Mais força, menina. No nome de Cristo. Calma. 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 Meu Deus, o que aconteceu, minha filha? O que tá acontecendo aqui? Eu acho que a gente encontrou a vovó. Calma. 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 Intente. 江, nets, o que aconteceu em casa. Segundo. zt! Obrigado.